Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Que essa mina tá maluca, incorporou um adiaba Essa mina tá maluca, incorporou um adiaba Olha como joga pro caralho, olha como joga a raba Olha como joga pro caralho, olha como joga a raba Olha como joga pro caralho, olha como joga a raba O DJ solta o Mandela e ela tá incorporada Doida pra sentar na picaralho, doida pra quicar danada Doida pra sentar na picaralho, doida pra sentar danada Doida pra sentar na picaralho, doida pra sentar danada Que essa mina tá maluca, incorporou um adiaba Essa mina tá maluca, incorporou um adiaba Olha como joga pro caralho, olha como joga a raba Olha como joga pro caralho, olha como joga a raba Olha como joga pro caralho, olha como joga a raba Olha como joga pro caralho, olha como joga a raba O DJ solta o Mandela e ela tá incorporada Doida pra sentar na picaralho, doida pra quicar danada Doida pra sentar na picaralho, doida pra sentar danada DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas